Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog por aqui. E o vlog de hoje vocês vão acompanhar o meu final de semana. Estou com essa voz rouca, com essa garechada, porque hoje é sabadão. 15h para 6h da manhã, mais ou menos. E estou me arrumando porque vou trabalhar fora esse final de semana. E vou levar vocês junto comigo. Sim, tem uma moto na minha sala. Gente, aqui em casa não tem garagem. Então, quando eu vou sair, vou ficar muitos dias fora. Eu acabo colocando a moto para dentro de casa. Para a gente dificultar a vida dos coleguinhas. Então, assim, eu tento não facilitar. Arrumei minhas coisas e já estou para sair real. Estou vendo que lá fora está escuro ainda. E eu vou ter que fazer uma leve caminhada. De uma meia hora, 40 minutos, mais ou menos. Resolvi ir a pé para a rodoviária. Minhas opções seriam pegar um mototáxi. Mas prefiro não pegar por toda essa questão do coronavírus. Ou ir de Uber. E aqui Uber é complicado. No meu bairro já é complicado de pegar. E nesse horário da manhã piorou, né? Eu acho que nem tem. Não sei. Não tentei. Mas, de qualquer forma, eu decidi que vou a pé. Então, bora lá vocês já de manhã na caminhada junto comigo. Já andei um tanto. Minha casa fica atrás. O bairro onde eu moro, né? Fica atrás de tudo isso aqui. Ai, ai. E aí, atravessando a passarela, eu tenho que andar mais um tanto para eu ir para o centro da cidade. Então, assim, seguimos forte. Enfim, cheguei na rodoviária. Gente, estava ficando preocupada. Falei, vou perder esse ônibus. Cheguei 15 minutos antes. Mas, ó, carregando essas malas aqui. Na costa. E vou até depois ver quantos quilômetros eu andei, gente. Porque eu fiquei curiosa. Porque eu andei para um. E achei que o negócio que vem de café da manhã, que vem de bolo, essas coisas, estaria aberto, mas está fechado. Estou com fome, suada e cansada. Às seis e meia da manhã. Diz oi. Oi. Estou falando de fazer isso. Ai, gente. Deixa eu tirar a máscara. A gente chegou aqui no hotel, né, onde a gente vai fazer as fotos. Está aqui tudo as coisas das fotos que a gente vai fazer. Ai. Tem uma banheirinha, porque hoje eu foto com banheira, né? Bem patroa. E eu vou comer agora, um pouquinho, antes que a Ingrid comece a me explorar. Ai, que lindinha. E aí, para eu recuperar minhas energias depois dessa longa viagem, daí começar as fotos de fato. Mas é verdade, amiga. Eu preciso das energias, irmão. Boa tarde, amor. Boa tarde, amor. Um pouquinho da baguncinha Da gravação, no banheiro Tá aquela tralha Trouxemos pra dentro do banheiro Que é o lugar mais iluminado Pra fazer As fotinhas Das coisas Eu já tô com Cansada, gente E assim, não fizemos praticamente nada ainda Tem, sei lá, trilhões de fotos ainda Pra ser feita Mas é vida, dá tudo certo A gente fez uma pausa agora Pra almoçar Estou morrendo de fome, gente Muito mais Estou morrendo de fome Vou mostrar pra vocês o Corredor da Morte, tá, gente? Só um minutinho Ó, Corredor da Morte Vai acendendo as luzes conforme você passa E lá no fundo Os fantasmas vão aparecendo Fala, fala, eu mesmo Fala se não é coisa de filme de terror Olha, isso é negócio de filme de terror, né, gente? Negócio de terror Minha máscara, Paula Você fazia esquecer de tudo Meu Deus do céu Vamos, senhorita A Ingrid foi buscar a máscara dela Porque ela tá saindo pra rua sem máscara, ó Falta de vergonha na cara Ó, como que ela consegue se enrolar Pra fazer as coisas, ó A gente foi almoçar Almoçamos lá na casa da Ingrid Estamos aqui, ó Da minha não Da minha mãe Da mãe dela, gente A minha é muito bom E aí Vamos pra segunda parte A Ingrid, no meio do caminho Roubou planta, né? Reclamou bastante De que estava andando Não sei o que Porque é sedentária Não anda, né, gente? Aí andou Tipo umas três quadras É assim, ó Uma, duas Quatro quadras, mais ou menos E eu é quatro E nossa Ela já estava quase morrendo Meu Deus do céu Ô dó dessa criança E tá assim, ó Desmaiada Mas a gente vai pro segundo round agora A gente acaba hoje, né, Niki? Sim Olha que maravilha A Ingrid tá toda no look Estamos aqui, ó Na banheira Esperando a banheira encher E com a fé de Deus A Hidro vai ligar Porque assim Nós somos pessoas muito experientes Com banheira E sabe, né? Até as coisas mais simples Viram um negócio Hoje a Ingrid tá de uma dame, né? Ah, é E assim, eu pobre mortal Estou aqui, tá? Ai, que mentira Não, ela vai fazer um nosso foto E um vídeo bem legal Eu falo Eu não achei ainda É calmante É... Não, isso aqui Calmante é outra coisa pra mim É da filmada É do amor Gente, olha Os bastidores do skin care Como ele É calmante Ele é assim Uma coisa leve Pra deixar o seu dia É... Ela passou argila Agora tá sofrendo Pra tirar Tira, tu vai Não Tira Deixa as pessoas Vê Não Ah, tô saindo Deixa, olha aqui Vai, amiga Olha aqui Olha como o rosto dela Tá vermelho, gente Deixa eu ver Check, olha aqui Olha aqui A gente guardou toda a bagunça do quarto Terminamos Tudo encaixotadinho aqui Estamos aguardando O pai da Ingrid Vim buscar a gente Pra levar tudo isso embora E encerramos por hoje Deu muito trabalho? Enquanto fazem seu depoimento Estou cansada Mas eu acho que é a água da banheira Que me deixou assim Não é cansada Não, não é cansada Relaxada, não é? Tipo, se mole E aí, não sei se eu vou gravar mais Mas assim, por hoje Encerramos aqui as fotos Todos os meus vídeos E tudo lá Oi Oi É fega e surda Né? Veia coroa Gente, vamos tomar um sorvetinho Antes da janta É receita da Ingrid Chees